Obrigado. Ele veio direto da festa do Gil pra cá. Como que eu descobri? Pelo sapato. Pelo sapato dele. Ah, tá um glitter, tá bom, meu velho? Olha aqui, amiga. Tudo bem? Vem discretinho, né, Fê? Vem discretinho e fora do meio, como sempre, né? Vem direto, sem escala. Você sabe que eu sou discreta e fora do meio. Quem me olha... Cabelo finalizado, ficou lindo? Ficou, gostou. Lavei. Foi por isso, tá penteado. Ficou lindo. Mas ficou, tá moderno. Tá moderno? Você também cortou, Arthur? Não, não cortei ainda. Sabe o que é? Ainda está chegando. Estou desesperado. Porque o aniversário está chegando. O aniversário é domingo, sem ser esse e o outro. Aí, pensei, vou entrar na Idade Nova, pelo menos com o look. Vai virar 40, menina. 4 do 4? 4 de abril. Não vai virar 40 nada. Não era isso? 40 no 4 do 4? Não, gente, não vou fazer 40 anos, não. O povo está me sabotando aqui. Não é. É tudo do 4, então. É do mês que vem. Aí eu pensei, como semana que vem também é festa, vai esperar de feriado, vai estar tudo corrido. O Silvinho estava aqui, eu falei, que só não passou pelo Silvio que não conseguiu. Arthur? Marquei o horário certinho. Mas o Silvinho, e o Silvinho é muito preocupado com segurança, ele ficava na sala aqui, sozinho, uma pessoa por vez, e a gente ia entrar, cortando com máscara. E muito generoso. Muito generoso. Ele corta o cabelo do pessoal do estacionamento. No dia que ele vem, eu desço e falo, nossa, mas você está diferente. Corta o cabelo com o Silvio. Hoje foi o dia de Silvio. Muito generoso. Muito generoso. Que bonitinho. Muito generoso. E não é que eu exploro, não, tá? Só pra deixar claro, porque agora, gente, com as redes sociais, tem que pensar em tudo que se fala. Porque se fala A, vai ter sempre um C, B e D. Até um Z. Não exploro, não. Silvinho faz questão, tá? Porque já me ofereci pra pagar. Quando eu cortei com outros cabeleireiros, ficou bravo. É ciumento! Silvinho, quem é que quer cuidar dos cabeleireiros, gente? É muito fofo. Agora, Regina, uma pergunta. Fale. Me conta. Até quantos anos você... Aliás, você tomou mamadeira quando era criança, ou não? Você sabe que eu tomei, mas eu não tenho memória. Eu tomei não. Sério? Não tenho memória. Ah, bem, eu fui a primeira. Depois me enviaram mais três. Eu tenho memória de me livrar da chupeta. Também não tenho memória. Eu ganhei uma bicicleta. Então eu acho que foi muito fácil. Era pequenininho. Não era rico, meu pai já tava lascado, mas a minha avó tinha dinheiro, tinha dado pra ele. Morreu pouco depois. Aí eu ganhei uma bicicletinha desse tamanhinho e eu lembro que tinha, assim, umas latas de lixo do lado de uma loja de departamento, que meu pai falou assim, quer ganhar uma bicicleta? Você tem que parar de chupar a chupeta. Eu só lembro que eu peguei a chupeta e joguei na lata de lixo. Eu peguei uma bicicleta. Bons tempos. Ô, paiinho, por que você não me dá, sei lá, um carro agora? Eu paro, sei lá, de roer unha. Pode ser? Mentira, meu pai nem entendeu. Tem que ser uma troca. Tem que ser uma troca. Mas, enfim, de mamadeira... E você, Arthur? O Arthur deve ter até os dez anos. Do que estamos falando, Arthur? Por que estou perguntando isso? Porque tem pessoas mais velhas, e mais velhas eu digo assim, não dez anos de idade, adultas, que estão com o hábito de tomar leitinho na mamadeira. E eu estou falando de André Surak, que postou uma foto. Na troca de quê? Então, menina, não deu pra entender nada. Mas aí eu fiquei pensando, né, no meio da pandemia a gente vai julgar o hábito de alguém? Não, esse tipo de hábito... Cada um faz o que quer na vida. Mas aí ela revelou um hábito sim, gente, de tomar leite na mamadeira. E no caso a foto viralizou, porque quem está dando mamadeira pra ela é o boy dela. Não é possível, Tutu, fez isso só pra ganhar like. Então... Não é possível que isso seja vida real. Nada contra, mas assim, pra postar nessa pose, desse jeitinho, parece foto planejada. Então, ela tá com... A mamadeira chama chuca? Gente, isso é foto erótica. Então, o que que acontece? A André Surak está com 33 anos de idade. Eu acho que é uma idade um tanto quanto a... É, aqui diz 33. Gente, não, pera. Só não. Tá chamando do quê, ela diz? É o só. Você entregou alguma coisa meio chata agora. Não é, eu percebi que foi deselegante falar só. Alô, André, se você tá na linha... Não é. É, é porque eu ainda funciono como... Será que se a gente ligar pra ela, ela responde? Eu acho que sim. Então, gente, é que de verdade, tem umas mulheres, assim, que são mulheronas. Às vezes, você vai ver, 22, 24, 30 e poucos, mas parecem mais, porque elas são muito mulherão, assim. 33. É. 33 anos. Aí, ela falou sobre o hábito. Ah, lá, ela falou. Falou sobre o hábito e disse o seguinte. Sobre a chuca, no caso, a mamadeira. A mamadeira. Ela falou com a jornalista Fábio Oliveira, tá, gente? Ela disse o seguinte... Quem tem limite é município. É, eu concordo. Ela disse, é um hábito que eu tenho desde criança, mamei até os 8 anos e depois voltei com a mamadeira há alguns anos. Mas, quando eu casei com o pai do meu filho, ele não aceitou a minha mamadeira, na época. Ele tirou a minha mamadeira e do meu filho, porque eu tinha o hábito de mamar e também dava pro meu filho mamar também. Proibida de mamar, breve no cinema. Será que eu usava a mesma mamadeira? Do filho? Mas aí não é higiênico. Mas ele tá grande, gente. Não era antes pandemia. Ah, é verdade. Nossa, olha que coisa. Era antes pandemia. Desculpa, mamadeira é algo muito íntimo pra sair dividindo por aí. Cada um tem que ter a sua. Aí ela continua. E como ele não aceitava, eu fiquei todos esses anos sem tomar mamadeira. E aí, ela contou agora, quando me casei novamente com o Tiago Lopes... Voltei a mamar. Ele sabendo que gosto muito de mamar leite quente com ar chocolatado antes de dormir, com uma forma de carinho, de denguinho e de amor... Porque eu acho que ela não tá falando sobre o que a gente tá pensando. Que maravilha isso. Eu queria encerrar o texto antes de rir. Mas enfim, ela fala... Ai, a gente tava precisando de uma coisa assim. Com uma forma de carinho, de denguinho e de amor, ele faz o meu mamar. Ele esquenta o leite antes de dormir e eu deito no colo dele como o neném mesmo e eu tomo o mamacinho. Não é possível, gente. Não é possível. A gente precisa dessas bagacices pra rir. Não tem condições. Ele faz o meu mamar. Faz o meu mamar. Ela tomou leite quentinho. Como que faz o negócio? Mas foi o que eu disse. Eu acho que assim, no momento de pandemia que a gente tá, cada um faz o que conforta. E a gente precisa de um ataque de bobeira. É o marido ligando pra ela dizendo, você mamar tá pronto, volta pra casa. É isso. Mas será que é todo dia, gente? Eu acho que ela tá brincando. Amigo, eu acho que ela tá descontraindo. Ela tá descontraindo e veio embora. Caiu muito bem. E tem dupla interpretação, desculpa. É, e caiu muito bem pra gente rir gostoso. A gente precisa concordar que a Andressa Suraque sabe fazer manchete. Ela sabe, desde que existe... Por isso que a gente gosta. Andressa Suraque, ela sabe soltar a frase que o povo quer. Como ela cria assuntos sobre ela mesma, hein? Impressionante. É um dom. E sobre ela mesma? Sim. É, não entra em nada. Não entra em nada. Tô falando de mim e me deixa. Enfim, tirou aquelas fotinhos que a gente viu. Bem foto de aeroporto. Com o lookzinho dela de panterona. Que a gente viu tomando uma aguinha. Eu amo foto de aeroporto. Ainda mais quando sai com Andressa Suraque daquele look. É isso, gente. Se você tem seu hábito, não se julgue. Afinal, a gente tá no meio de uma pandemia. Olha lá, bem naturalzinha. Sem máscara, mas naturalzinha. Sem máscara, né? Tomando uma aguinha. Com a marquinha do biquíni. Olha a marquinha. Isso que eu ia falar. É daquela de adesivo, hein? Porque tá muito retinha essa marquinha. Fita isolante, né? Fita isolante. Provavelmente. Que é. Ai, ai. Mas nem que fio. E você, a Thayde por casa? Você ainda toma mamadeira? Você gosta de uma maquininha? Conta pra gente no arroba Gazeta Mulheres. Você acha que é normal uma mulher ainda usar mamadeira a essa altura da vida? Quem sabe a gente, se não conta, suas respostas se publicarem? Ah, eu vou ficar de olho mesmo. Arthur, você não respondeu. Você mamou mamadeira até que idade? Menina, eu acho que eu fiquei até uns dois, três anos de idade. Só? Foi, foi por aí. Foi por aí. Não, porque às vezes é comum, assim, antes de dormir, sabe? A criança, a gente tá meio embalando. Não, mas o hábito de tomar... Tá embalando antes de dormir, você faz o leite. Mas eu acho que tem muito adulto que não supera, Tutu. Tem adulto que chupa dedo. Tem adulto que chupa chupeta. Ah, Jojo chupa o dedo? É, então. É mesmo. Faça o jantadinho. Então, eu não acho tão surpreendente que alguém use mamadeira. É meio surpreendente que alguém, aos 33 anos, tenha mamadeira dada pelo marido. Gente, peraí. Desculpa, eu falo essas coisas, eu fico com vergonha de falar, mas é... Mas a gente tá falando do objeto. Do objeto. Da mamadeira, ué. A gente tá falando de nada, nem isso. É que eu acho que ela capitaliza. Salvou a nossa quinta-feira. Foi divertido. Divertido, divertido. Vamos pro BBB? Vamos pro BBB. Porque ontem teve essa... Griter, não. Prize, power, gay, prize. Canta uma pras gays. Uma pras gays, como diria Narcisa. Gay, né? Um povo divertido. Não é? Um povo divertido. Até eu adoro essa criatura gay. Adoro a criatura gay. Ontem teve festa. E aí, gente? Muita gente nas redes sociais percebeu que quando acabou a festa, a festa acabou um pouco mais cedo do que o normal. Tanto que o povo dentro da casa ficou desesperado. Porque quando sai uma coisa meio do comum, eles já pensam na pandemia, eles ficam ansiosos. É claro, né? Porque as festas acabam amanhecendo já. É claro. A do Gil não foi assim? Não, porque tinha uma ação de mexão de cedo e aí eles precisavam organizar toda a parte externa da casa e por conta disso acabou mais cedo. Esse BBB, gente, tá com a ação acho que todos os dias. Todos os dias tem umas duas ações. As provas bate e volta que não eram patrocinadas, começaram a ser patrocinadas. Você lembra? É verdade. Que trouxe os ingleses. Essa semana entrou uma propaganda de hotéis. Às segundas-feiras. Às segundas-feiras, então. Porque não eram. Antes era aquela prova que o Boninho gastava R$ 9,90. Uma luzinha. É real. Boa umas bexigas aí pro povo estourar, uns palitinhos pra puxar. Era prova de R$ 9,90. Agora já é prova patrocinada. Valeu um carro, né? Já mudou, é. É que valeu um carro. Pois é. Mas enfim, e aí hoje cedo já teve a ação. Só comentando rapidamente essa ação, porque isso a gente não comentou no Fofoca aí. A ação, gente, era um café da manhã que eles iam receber uma cesta que o público enviou e continha nessa ação alguns recadinhos dos fãs das redes sociais. Ai, que legal. E aí, então, é legal. Só que o que acontece? Tem, lógico, aquele filtro, né? Porque a produção não vai deixar entrar xingamento. Ou se distancia da pessoa. Não faz isso, não faz aquilo. Então, mas peraí. Então eles tiveram um toque de recolher. Isso. Antes de acabar a festa. Vai com todo mundo pra dentro. Ah, injusto na melhor festa. Pois é, menino. Aconteceu isso. Só que os fãs da Juliette, muito espertinhos, pensaram, e se a gente tentar mandar um recadinho Do coração. Escondidinho ali no nosso texto. Como se fosse um texto cifrado. E o povo tá tentando fazer isso no Anjo. O namorado da Viih Tube mandou recado. Não acredito. A produção não percebeu. O que ele falou? O que eu acho que mandou? Porque a Viih Tube o tempo todo antes de ganhar, dizia, se eu ganhar o Anjo, vou ver o meu namorado me pedindo em namoro. Ou seja, combinou com o namorado de ele pedir ela em namoro. Se, e quando ele falou no vídeo, foi assim, tipo, eu ia te pedir em namoro, mas não vou fazer isso agora, porque eu tenho muita vergonha. Pra mim, isso é um código. De você tá bem, você tá mal, você tá queimada, então, vou te pedir em casamento, vem pra mim. Alguma coisa assim. Então ela sabe que ela tem que sair logo. Se ela vai ficar mais tempo, ele fala, ah, não vou pedir agora. Pra mim, foi isso. Mas também, aí não tem como a produção... Não tem como pegar. Isso é muito... Mas lembra da do Caio, que a mulher do Caio falou, eu te amo, te amo, te amo, três vezes pra dizer que ele tinha batido três milhões de seguidores no Instagram, e aí o Boninho cortou? Foi até naquela vez que o Caio surtou, querendo desistir, por causa do recado, que foi curto. Foi por isso. Que eles tentam pegar nas entrelinhas. Por mim, não tinha recado de família, coisa nenhuma. É complicado. É complicado. Mas sem texto. Ganha uma foto. É difícil, porque qualquer coisa pode ser combinada. Ah, é a cor do tênis, um laço, um tudo. Exatamente. Aí não tem como pegar. Se eu usar, sei lá, se eu usar um laço, você tá bem. Ah, um laço azul, um laço... Quando eu for pro BBB, se eu for pro BBB, vai ter depoimento dos amigos, se eu ganhar hoje. Sim. Vocês têm que mandar um depoimento pra mim, assim, se eu tiver queimado, você fala, gente, não vê a hora que você coma um bolo de coco. Ou então você fala assim, tamo mandando aí o bolo de chocolate, que é o seu favorito. Aí eu sei que eu tô bem. Perfeito. A senha é coco. Tá vendo como é fácil? A senha é coco. A senha é coco. Qualquer coisa de coco... Tá vendo como é fácil? Mas aí no meio dessa ação, parece que aconteceram duas coisas. Uma com Juliette e uma com Sara também. Tem gente achando que o recado que foi enviado pra Sara é um recado que tem ali um texto subliminar. Se ela catou ou não, a gente vai falar daqui a pouco que vem a gente vai fazer esse recado. Ah, Arthur! Segura aí em casa. Ah, vai ter que segurar. E o da Juliette também? Vamos contar também. Ah, e depois vocês falam, reclamam do meu chão do BBB. Eu não reclamo porque é uma chance de desfilar. Essa menstruação, que é um desconforto e também eu acho que tem complicações com a saúde. Daqui a pouquinho. Gente, antes da... Dutu falar da coisa, eu posso ler um comentário que chegou aqui no meu inbox do Ronaldo Ratieiro sobre a Andressa Horá, que as pessoas estão morrendo sobre a Andressa Horá. Pergunta. Pergunta. Será que o marido da Andressa Horá, que depois da mamadeira, faz ela arrotar? Pra não gorfar. Dá, põe ela que dá batizinha nas costas. Andressa Horá, que você estiver assistindo, conta pra gente, senão a sua audiência está curiosa, entendeu? Pois é, gente. Mas enfim, voltando pro BBB. É, não monto de assunto não. Não, agora vamos pro BBB falar da cartinha, porque sim, o pessoal da casa recebeu cartinha. E aí acontecem que o recado que foi enviado pra Sara, tem muita gente nas redes sociais achando que foi uma mensagem. Porque é o seguinte, no recado para a Sara, gente, estava escrito um apelido muito carinhoso que a Juliette deu para a Sara dentro do jogo. A Juliette chamava a Sara de Galega do Pão Doce. E nesse tweet que foi mandado pra Sara, estava escrito que ela era uma Galega do Pão Doce. Então as pessoas estão achando que, com essa mensagem, o público está falando assim, ah, volta a se aproximar da Juliette. Por isso que a gente colocou esse apelido aí, porque já que foi a Juliette que deu, significa que é pra você se aproximar dela. Eu acho... A Sara lembra que foi chamada a Galega do Pão Doce? Então, eu acho que é uma associação bem possível. Será? Eu acho, Arthur. Você acha que não? Eu fico com dúvida, porque dentro da casa eu ia pensar em tudo, né? Se chega mensagem pra mim e eu vou ler, eu vou ler com a maior atenção do mundo. Mas eu supor que ele fica achando que a Juliette é a favorita, na verdade. Tipo, a Galega do Pão Doce. Foi só assim, a Galega do Pão Doce? Não, falava elogios pra ela e tudo mais e fazia... Tudo isso em um tweet? É, porque agora aumentou, né? É 280 caracteres agora. Olha lá, um dos tweets enviados pra Sara chamou de Galega do Pão Doce. E quem se referia assim a ela era a Juliette. Então, pensando nisso, o público está achando que pode começar a ter uma aproximação maior agora da Sara com a Juliette. Observaremos? Observaremos. E o recado que a Juliette respondeu? Então, o da Juliette, existem duas situações. A primeira é que o povo que é fã da Juliette, eles queriam mandar uma mensagem cifrada, só que aí não passou. Sara falsa, ia ser assim, Sara não, mas só uma cifrada mensagem. Sabe qual que era a mensagem? As iniciais. Era isso, basicamente isso, amigo. Eles colocaram algumas palavras mesmo, em maiúsculo, outras em minúsculo, enfim, as letras, pra formar uma frase. E aí a frase que formava era... Ai, gente, muito agressiva, mas era chuta a vitória. Era da Vitube. Era uma das frases. Só que essa não passou pra ela dentro da casa. A produção reteu. A produção ratou, é. Só que um dos recados acabou passando e o que chamou a atenção foi o nome do arroba. Por quê? O nome do arroba são vários números. A Juliette tá com quantos seguidores? Mais de 15 milhões. Sim. E o nome do arroba é Luizy, aí 15, 34, 16, 24. E aí o povo achou que esse arroba foi mudado, a pessoa dona do perfil, justamente pra tentar passar pra Juliette, que ela estava com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais. Eu já acho uma associação mais difícil. Também acho. Eu jamais pensaria. Gente, nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria ter 15 milhões. É, então. Nem que eu vivesse três vidas. O nome de arroba do tweet pode ser qualquer nome, né? Enfim, tem gente que realmente coloca um monte de número. E foi só o número, o arroba, não se mandou o quê, Tiago? Ah, não, mandou Juliette, essa sexta maravilhosa é pra você. Aproveite bastante, tem um dia bem agitado. Você é Luiz. E colocou a hashtag da propaganda. Raio estrela em Luar. Da propaganda da ação. Porque era assim que aparecia que você conseguia, enfim, ter o seu recado enviado pra pessoa. Gente, mas aí a arroba era o quê? Juliette, 15, 00, 00, 00, 00. É, se fosse assim, eu acho que ela conseguiria catar mais fácil. É, não é? Porque se fosse 15 e um monte de zero, eu acho que aí eu ia ficar pensando mais. Eu não ia pensar em nada. Mas um monte de número quebrado eu acho bem difícil. Eu não ia ler nem a arroba. Eu ia ler a mensagem, a gente já passava pra comer o pão doce, gente. Se mandaram o café da manhã, eu ia ficar pegada na arroba. Era uma cesta bonitona. Era? Era uma cesta bonita. Mas enfim, aí o povo vai ficar pensando. Mas eles ficaram super contentes, porque eles falaram, ai, a gente não tá cancelado, a gente tem fãs. Ficaram animados assim. Querendo ou não, é um gás, né? Eu já ia ficar que inventaram tudo. Eu também. Inventaram tudo. Inventaram tudo. Tudo coisa da produção, claro. É, meu bem. Quem tá no meio, né, a gente fala do seu. E tem o que inventar mesmo. Já pensou se alguns participantes que foram eliminados estivessem lá? Não ia ter quem quisesse mandar mensagem positiva. Ia ter que inventar. Ia ter que inventar. Aliás, Carol Conká esteve certa e a gente não foi capaz de compreendê-la. Como sim? A gente relembrou o voto dela nas redes sociais. Não é que a gente tem um vídeo, não. Vou falar aqui rapidão. O voto dela quando ela votou na Sara. Que ela foi líder e ela colocou a Sara no paredão. Ela enxergou que a gente não tinha enxergado. Visionária, Carol Conká. Não vem querer mudar as coisas, não, Fefita. Não vem bagunçar na cabeça. Qualquer coisa eu me coloco no paredão. Tá, porque... É, me coloco no paredão. Qualquer coisa eu me coloco no paredão. Quando ela votou na Sara, que ela foi líder, ela falou... Vou votar na Sara, porque eu não tenho gostado do estilo de jogo dela. Ela tem levado... Falado coisas para as pessoas e ela tem colocado as pessoas umas contra as outras. Ela fala mal das pessoas. Que é exatamente o que ela tá fazendo. Com Gil e Juliette. Com Gil e... Com Juliette e Caio. Que pecado, né? Estragar a amizade. Estragar o meu jogo da Carla antes. Estragar a amizade, eu acho que é um crime. Na vida, né? No bebê. Na vida, você estragar uma amizade é... Porque pra mim a amizade é o sentimento mais nobre que existe. É verdade. Estragar a amizade, olha... É, e na festa, enfim, o que tentaram colocar... Seu amigo, mesmo se você for vilã de reality, eu mando na sexta, esse café da manhã, várias fradas. O que tentaram envenenar o Gil durante a festa dele, pra ele... Na festa. Foi. Cortaram algumas vezes a vibe dele, mas Gil intacto, né? Passou a conversa, ele já vai dançar Britney Spears. Nossa, ele não ia estar nem aí, Britney Spears, gente. É, dançou e curtiu bastante a festa. Foi uma festa bem animada. Enfim, a grande treta da festa que aconteceu no sentido de debate e tal, foi a história da Juliette e da Viih Tube. Lembra que ontem a tarde a gente continuou? Foi até a festa essa história. Viih Tube falou que a Juliette tinha que ter pedido desculpas pra ela. Inverteu. Ela achou um absurdo, inverteu todo o texto. O Caio ficou ali no pé do ouvido do Gil, falando, ah, acho que você tem que vetar a Juliette na prova, hein? A gente até mostrou no... Falei aqui. No fofoca aí. Mas é só um jogo conveniente pros outros. O Gil é muito influenciável, né? O diretor está aqui pedindo pra dizer quem vai e quem fica. É bolo de... É bolo de... Vou falar com a comida. Tá bom. Aí, bolo de tapioca com laranja. Faz assim, ó. Bolo de tapioca com laranja. Bonito, hein? Bolo não, pudim, gente. Pelo amor de Deus, é pudim. Tá muito bonito, tá? Essa calma. Essa calma. Olha que lindo. Tá bonito. Eu vou ficar. E a chefe é linda. Ah, rouba. Eu me vou, gente. Pra me seguir, super simples, é só colocar Arthur.aiquimeira nas redes sociais. E segue também o arroba fofoca aí TV. Só colocar arroba fofoca aí TV lá nas redes sociais. Segue a gente. Lembrando que amanhã tem Lucas Selfie dando entrevista pra gente. Uma das primeiras entrevistas do Lucas Selfie na TV, desde que saiu da Fazenda. Vai estar no fofoca aí amanhã. Então, você, se tiver dúvidas, manda no arroba fofoca aí, quiser saber algo dele. Posso dar uma sugestão? Claro. O pessoal em casa é sugerir pergunta. Então é isso. Vai lá no arroba fofoca aí TV, sugerir mesmo. Nossa, eu já tenho umas que eu vou passar aqui pros amiguinhos. Enquanto eu passo as minhas sugestões, a gente acompanha umas dicas e na volta eu tô aqui esperando você. Até já, já. Roda e avisa. Tem que perguntar pra ele.